Vamos nessa Morning Show. Obrigado, querido. Vamos, vamos seguindo aqui no Morning Show. Tem mais uma notícia pra gente tratar. Fifita, com você, meu camarada. Pode beijar a Mariana. Simbora, estava dando tchau pra ela. Vamos falar o seguinte. Após 10 anos, o que me surpreendeu isso, 10 anos em coma, morreu ontem o cineasta Fábio Barreto, diretor de filmes como O Quatrilho, e Lula, o filho do Brasil. Vamos lá, como tem sido essa repercussão. Ele que é de uma família toda, de cineastas, produtores. Pois é. Luiz Carlos Barreto, pai dele. Lucie Barreto, produtora também. A mãe. O Fábio Barreto, ele também é irmão do Bruno Barreto. E Fábio, ele é um dos responsáveis pela retomada do cinema nacional, porque ele, por exemplo, foi indicado ao Oscar com O Quatrilho, que é um dos filmes nacionais que fizeram história na premiação. Não ganhou a estatueta, mas foi um dos primeiros filmes da retomada a conseguir uma indicação ao Oscar. O Quatrilho com Glória Pires, Patrícia Pilar. O Fábio era casado com uma... A vida de Antônio, acho que no ano, ganhou. Se eu não estou enganado. Exatamente. O Fábio, ele sofreu um acidente pouco depois de ter lançado, ter rodado o filme do Lula. Quando o filme do Lula foi exibido, o Fábio já estava em coma na época. O Lula não se manifestou sobre a morte dele ainda, mas muita gente se manifestou. O acidente de carro aconteceu no Rio de Janeiro durante a madrugada. Ele estava dirigindo o carro dele. Acabou saindo de uma pista, de um viaduto que era um pouco mais alto e caiu numa ribanceira, caiu numa pista de baixo. Ele ficou em coma desde então, chegou a ser tratado pela família. O Luiz Carlos Barreto, que é um dos maiores produtores de cinema do país desde os anos 70, e a mãe, Lucy Barreto, cuidaram dele. Inclusive, chegaram a montar uma UTI na casa dele. Chama a atenção também que ele era casado com a Débora Calume, uma atriz que ficou do lado dele também durante todo esse período. E, claro, a gente também não pode parar de se perguntar como é que fica a vida de alguém que está casada com um homem que está em coma há 10 anos. Ela também não pode parar a vida, tem que seguir de alguma maneira. Tem vários questionamentos aí. A causa da morte do Fábio não foi divulgada pela família, mas nas redes sociais algumas pessoas lamentaram. É o caso, por exemplo, da Patrícia Pilar, que disse o seguinte, muito triste, Fábio foi um grande companheiro e diretor talentoso e dedicado em O Quatrilho, filme que tive o grande prazer em fazer e que foi candidato ao Oscar de filme estrangeiro. Todo meu carinho à família. Quem também falou sobre foi a Juliana Baroni, que fez o filme do Lula com ele. Fábio Barreto descansou hoje após 10 anos em coma. Ele era uma pessoa muito fácil de se conviver. Boa gente, bom diretor, doce e o set era uma leveza rara. Tudo acontecia. Quero deixar o meu amor a ele e deixar meu amor aos que ficam. Débora Calumi, João, Júlia Barreto e Lucie Barreto, Luiz Carlos Barreto. Vocês foram guerreiros incansáveis durante todo esse tempo. O Fábio Barreto deixa o pai de 91 anos, que é o Luiz Carlos, a mãe, produtora Lucie Barreto, os irmãos Bruno, que também é cineasta, e Paula, e os quatro filhos, Júlia, João, Lucas e Mariana. Nosso sentimento a toda a família. Ô, Fefito, tem um dado curioso que de todos os filmes do Fábio Barreto, a Glória Pires participou, não é? Glória Pires não se manifestou ainda. Ela foi a que trabalhou em Índia, a filha do sol, depois com a trilho, né, e viveu a mãe do Lula. A dona Lindu, do Lula, como você disse. A filha do Brasil. Até o momento que eu tinha checado aqui, vou até olhar de novo o Instagram dela bem rapidão aqui, e o Twitter, mas até então a Glória não tinha se manifestado sobre o assunto. Também deve ter ficado muito abalada, porque a Glória tem perdido grandes amigos, até agora também não se manifestou. A Glória tem perdido grandes amigos esse ano, e o Fábio era um grande parceiro de carreira dela. E de uma família mesmo, toda dedicada ao cinema, o pai, Luiz Carlos Barreto, produtor dos filmes, vários filmes da época do Cinema Novo, produziu o Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos, o irmão Bruno Barreto fez Dona Flor e seus dois maridos na década de 70, que é isso, companheiro, que a gente falou recentemente aqui no Morning Show também, em 97, quer dizer, uma família, mãe produtora, uma família inteira. Uma família que respirava cinema. Respirava cinema. Está aí o nosso registro, e condolências à família Barreto, que vive o luto pela perda, pela morte de um de seus filhos, o Fábio Barreto. Noticiamos aqui no Morning Show.